Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sega Saturno Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniades, meus amigos, hoje vamos aqui fazer uma jogatina de um jogo lançado para o Master System em 2017, no caso, vocês estão vendo aí, mas o responsável foi a Collector Vision intitulado Sidney Hunter and the Secret Stripe, esse jogo também foi lançado para o Commodore 64 e também para o Intellivision, vocês vão obter mais informações aqui na descrição desse vídeo, eu deixei o link para vocês conhecerem melhor o jogo, então, estou aqui testando pela primeira vez o jogo e está completo, é completinho, vamos então começar a jogatina agora, beleza? Vamos lá! Você Sidney Hunter é um grande aventureiro, tem que explorar a península Iacatã, tesouros e tal, você foi capturado na noite por uma misteriosa tribo, durante a viagem né? Não vão te machucar, então você é o prisioneiro né? Temos aqui, três vidas, vamos lá, então vamos lá, o dois pula, o um também e precisamos da sua ajuda, nós perdemos acesso, e precisamos da sua ajuda, e precisamos da sua ajuda, e precisamos Ah, uma cidade, para achar uma cidade, eles perderam acesso. Bom, vamos lá então. E o jogo parece... Estou percebendo que o jogo só se resume a pular. Olha, graficamente falando, ele é muito bonito. O gráfico do jogo é muito bonito. Ih, areia de bom e deça! Ah, demole! Não tem life. Encostou no bicho, já era. Bom, pelo menos tem checkpoint. Ah, de novo? Tem que prestar... Opa! Tem que prestar atenção em que momento você vai pular. Ih, não dá para ir para lá não. Vamos lá. Dá. E agora, para onde eu vou? Morrer. Será que dá para pular ali? Morrer. Ah! Copiou o do Resident... Olha lá! Copiaram o do Resident Evil. E o Died... Caraca, meu! Igualzinho, mano! É. Então, tipo, o jogo é... É isso, vamos de novo. Vamos de novo. Os dois botões pulam. Tá, vamos embora. Eu estou fazendo aqui muito... Ah, peraí. Ah, tem uma porta ali. Não acredito, cara. Não acredito. Ah, não! Tá de sacanagem. Ah, morreu. Mudou de cor. Será que eu estava invencível? Pulei errado. Tem essas coisas. Essas características de você pular no momento certo. E só pula para frente. Ó, estou parado aqui. E eu morri. Vamos de novo. Então, o jogo é esse tipo. A jogabilidade é só isso. É. É. Não tem comando para você atacar. Não tem. Os dois botões do Master System pulam. Ah, está brincando, gente. É duas vezes. Isso aqui eu já fui aqui, né? Deixa eu ver. Ah. Deixa eu ver se... Vou testar uma coisa aqui. Ah. E fica invencível. Ah. E fica invencível. Quando você vai chegar perto, só pulando. A musiquinha é maneira. Eu gostei da trilha sonora. Não. Quase. Vamos voltar. Me dei mal Me dei muito mal Ae, um negócio tão simples Eu pulei certo, gente Tem que chegar bem na beirada Bom, então é isso, gente Jogo de 2017 Para o Master System Informações do jogo Vocês vão poder conferir no link Que eu deixei aqui na descrição desse vídeo Então, tá aí O jogo Desafiador Com uma jogabilidade simples Bons gráficos, boa trilha sonora Agora eu quero saber de vocês Já experimentaram esse jogo? Vocês gostaram desse jogo? Comentem aqui nos comentários desse vídeo E lembre-se Se inscreva aqui no canal Que vocês vão ficar ligados em tudo sobre o Sega Saturn Jogos de Master System Jogos lançados por fãs Para os consoles da Sega Aproveite também Dê o like maneiro nesse vídeo E redes sociais Instagram, Facebook Links na descrição desse vídeo Valeu, meus amigos Abração para todos vocês Vou ficando por aqui Até a próxima E vida longa ao Sega Saturn Vida longa ao Master System também Tchau Tchau